E duas mulheres fazendo também, né? Então a gente fazia o pão e o papo, a gente trocava de papel, a gente tinha uma partitura física muito intensa, com muita luta, a gente pegou elementos do samba, elementos do jongo, elementos de... Eu fui lá com a galera, tomei uma cerveja, descontraí, meu irmão. Quando eu juntei, eu desliguei o disjuntor da produção. É isso aí. Foi? E aí funcionou. Porque chorar não vale mais a pena. Nessa época, você lembra bem desse processo do Pátio do Limo Verde, que foi um processo longo. Era uma vez, era uma vez. O teatro do oprimido, ele é uma ferramenta de luta, de transformação da sociedade muito importante, muito importante, né? E já por aquilo que eu falei, o teatro do oprimido, o primeiro papel dele é democratizar a arte, tirar a gente do papel de consumidor, né? E além disso, ele está discutindo questões que você vive, são questões que são pelo teu cotidiano. Eu pinto todo dia, né, irmão? É, todo dia. Todo dia. Eu não consigo ficar sem pintar. Todos os meus corações Cantando bem de exame Quero trabalhar, produzir coisas, produzir arte. Como é que é isso? Como é que nasceu isso em você? Olha, por acaso. Eu estava lá batendo no meu cartão, tirava a foto e aquilo, pô, eu achei assim, legal, eu curti. Quando eu comecei a me envolver com o teatro, eu disse duas coisas. Ele fazia assim, se eu realmente sei fazer isso, eu vou viver de teatro só e não vou fazer outra coisa a não ser teatro. E quero, a única coisa que eu quero é ser um profissional respeitado. Você nasceu com o dom de artista. E aí, em 2016, ali, eu consegui. E desde então, eu estudo muito esse processo de produção musical também. A gente é um barato, sabe ter estilo? A gente, enfim, depois muda. E aí, enfim, depois muda.